BVS TV apresenta Annalise Rezende Franco e José Beniz Neto. Bom, e está aí a casquinha de Seri, sendo servida aos noivos, seus pais. Depois de tantos e tantos parabéns, de receberem depois de milhares e milhares de cumprimentos. Bom, e depois de saborar aquela gostosa casquinha de Seri, nós estamos aqui ao lado da Sra. Ivete, do Sr. Jonas. Eles são os pais da noiva. Eu gostaria que a Sra. Ivete enviasse uma mensagem de experiência, tantos e tantos anos de feliz, por leão conjugal, para a querida filha que casa hoje. Olha, eu desejo que o José Beniz e a Annalise sejam muito felizes, mas muito mesmo. Apesar da distância que vai nos separar por algum tempo, desejo que eles sejam muito felizes por lá e que aqui estamos esperando a qualquer momento, para qualquer coisa, estaremos esperando por eles, pela volta deles. Agora uma festa muito bonita. Está transcorrendo dentro daquele clima que a Sra. esperava? Ah, não. Parece que está tudo em ordem, né? Parece que está muito bom mesmo. Parabéns para a Sra. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, e agora vamos ouvir também a opinião de um dos pais do noivo. Aqui a Sra. Zenaide, aqui o Sr. Hermes. Eu gostaria que a Sra. Zenaide falasse um pouquinho desse casamento do querido filho. Esse casamento me deixa bastante emocionada e muito contente em receber mais uma filha. Estou muito contente mesmo. E quero dar os parabéns à Ivete e ao Sr. Eduardo por esta festa maravilhosa. Agradecer a presença de todos os amigos e familiares. Nossos familiares, os amigos vieram todos aqui. Estou muito contente. Fiquei muito feliz também. Quero desejar ao jovem casal dos filhos que tenham uma vida matrimonial. Bom, e agora os noivos se preparam para aquela pausa e a festa continua. Na medida do possível nós vamos mostrando detalhes desse grande acontecimento. Fiquei muito feliz também. Fiquei muito feliz também. É isso daí. A festa continua muito animada, muito rosto bonito, muita animação realmente. Ao meu lado aqui, o Dr. Mário, a sua esposa, a Sra. Zilka. Eles que são tios do noivo. A Sra. Zilka, inclusive, é irmã da Dona Zenate, mamãe do noivo. Gostaria que você falasse alguma coisinha com relação à festa, com relação ao casamento do seu sobrinho. Zé Beniz e Annalise. A data é muito significativa para vocês e para nós, que amamos muito vocês. Zé Beniz. Nós que acompanhamos toda a fase da sua vida, sabemos que você é capaz e tem toda a condição de fazer Annalise feliz. Annalise, você que começa agora a pertencer a nossa família, nós te queremos muito bem. E queremos realmente que o Zé Beniz faça você feliz. Como nós estamos aqui, para ser muito amiga sua, muito companheira, verdadeira tia, você nos pertence. Dr. Mário, conceituado médico, muitas janelas, muitos anos de casamento feliz. Pode até dar um conselho para que o sobrinho possa viver realmente muito feliz. Um exemplo, senhor Dr. Mário. Hoje é um dia muito importante para a nossa família, principalmente para o José Beniz e a sua companheira Annalise, que entram em uma nova vida, uma vida de amor, uma vida de compreensão, uma vida de felicidade e uma vida de esperança. E quero enviar no momento meus votos para que eles vivam muito felizes, para sempre, com muita alegria e muita saúde. Ao José Beniz especial, eu quero desejar tudo de bom para ele, que o mundo abra suas portas para sempre, porque o Zé Beniz merece. E agora, parabéns a você, parabéns José Beniz, parabéns Annalise. É, é isso aí, é isso aí, parabéns a você. Ficou maravilhoso com a senhora Ana Nunes Franco. Alegria-se, a besta de hoje. Cadê a Gladeira? Gladeira, Gladeira, Gladeira. Marta, Margarida, belíssimas irmãs da noiva. Marta, fala alguma coisinha para a mana, nessa reta de vida que ela passa a ter agora, casou. O que você espera? Neste dia muito feliz da sua vida, sei que se dá feliz e que desejo toda a felicidade para você e para o Zé Beniz. Que praça. Tá legal, tá aí o recado da Marta. Fala aqui com a Margarida, sua simpatia. Margarida, o que você gostaria de enviar para a mana? E agora mais um irmão, né? Mais um irmão. Mas sei lá, desejo a eles toda a felicidade. Nossa, que eles tenham uma vida assim como o... Surpreendente, né? Que assim, que tem tudo certo pra eles. E pro cunhado lá, que a gente inspira demais. De coração. Um abração pra eles. E pro Annalise também. Tudo de bom pra eles. Mesmo eles estarem na loja da gente um pouco. Vê se eles vão voltar. E vai continuar tudo do mesmo jeito. Tudo bem, pra gente. Bom, vamos continuar registrando mais mensagens. Ao meu lado aqui, mais dois tios da noiva. O Acácio, ex-prefeito de Utaba. Sua esposa, a senhora Zaira. A Zaira é irmã da Zenade, mamãe da noiva. Acácio, você poderia falar o quê? Neste momento importantíssimo pra Annalise. Olha, nós estamos numa festa maravilhosa. Graças naturalmente ao Eduardo, o pai da Annalise. E para nós, tios do Zé Benício, é uma satisfação muito grande recebê-la como membro da nossa família. Annalise é uma menina excelente, de uma criação maravilhosa. E a satisfação nossa é muito grande. Por outro lado, nós sabemos que Annalise. Casas sem falsa modéstia. Muito bem, porque o Zé Benício também é merecedor dos maiores elogios. Portanto, nós estamos satisfeitos em ver uma união. que nós temos a certeza que produzirá bronze frutos para a nossa família. Bom, e agora vamos ao cardápio para o jantar. Bilé ao molho. Medalhão de frango. Batata russa. Arroz de champanhe com amêndoa. E arroz branco. Bom, e agora o jantar será servido. Inicialmente, é claro, para os doivos. Boa noite. Boa noite. Bom, e aí mais detalhes do jantar sendo servido. E agora no plano aberto, o salão de festas do Itiutaba Clube. Todos participando do jantar de confraternização. Bom, a meu lado aqui, o doutor Odelson Nunes Franco, a sua esposa, a senhora Edma. Doutor Odelson é tio da Annalise. Vamos aproveitar esse momento, o senhor Odelson mandou uma mensagem para esse simpático casal. Olha, Annalise e José Benítez, vocês hoje iniciam uma nova etapa na sua vida. Vocês sejam inteligentes, competentes, como o sonho acontecer. Levem para a frente aquela experiência que nós temos para dar a vocês. E vossos pais, vossos amigos têm na vivência, no dia a dia. E partem daí aproveitando toda essa vivência. Porque assim, um dia vocês atingirão as metas que vocês propuseram para si mesmos. E esse dia vocês virão e vocês foram felizes. Foram felizes porque souberam tolerar, souberam ouvir e souberam sofrer juntos as dificuldades. E também viveram as alegrias com satisfação e com muito amor. Para que vocês tenham uma ideia do avanço da tecnologia, da modernização desse grupo musical do Felício. A letra, ela é destacada em um computador, uma espécie de um teleprompter usado muito em televisão para que os notaristas possam apresentar os jornais falados. Aí está o sonho. E aí, a grande animação. Bom, e em meio a toda essa festa, os noivos José Beniz Neto e Annalise Rezende Branco vão entregar essas lindas lembranças àqueles que lhes são mais caros. E aí, a grande animação. E aí? Música Basta aí, a Margarida, irmã da Annalise. Bom, e a Annalise passa as mãos da Denise, sua madrinha. Essa bonita lembrança, essa bonita recordação. Música Basta aí, a Margarida. Música 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 Mais uma confraternização agora, através da champanhe. Música 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 Agora a balsa também é para os pais dos noivos. Música 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 Música